É o Diga Pereira, original Diga o Bel, Diga o Bel, Diga o Diga o Bel Me apresenta, sou Teteu, sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Diga o Bel, Diga o Bel, Diga o Diga o Bel Passou a noite comigo, viu que o Teteu é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Diga o Bel, Diga o Diga o Diga o Bel Me apresenta, sou Teteu, sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Diga o Bel, Diga o Bel, Diga o Diga o Diga o Bel Passou a noite comigo, viu que o Teteu é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Diga o Bel, Diga o Bel, Diga o Diga o Bel Me apresenta, sou Teteu, sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Diga o Bel, Diga o 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 Diga Passou a noite comigo, viu que o Teteu é cruel Thank you Tchau.